Música O Museu Histórico de Londrina participa a partir de hoje da 9ª Primavera dos Museus, que será de 21 a 27 de setembro. A Primavera dos Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Este ano, 809 instituições participam da programação, tendo como tema Museus e Memórias Indígenas. A programação é aberta ao público. Para aqueles que desejam certificado de participação, a inscrição poderá ser feita no próprio local com uma taxa de R$ 5. O Museu Histórico de Londrina fica na Rua Benjamin Constant, nº 900. Informações no telefone 332-30082. Música Música